Aí a gente está falando muito de tecnologia, de inovação, de sistemas e tal, e já andei sabendo que vocês estão cheios de soluções para esse mercado de publicidade, brands, insights, o que você tem para contar para a gente? Quando eu mencionei que como a gente tem uma cobertura muito grande na internet brasileira, significa o quê? A plataforma, a tabula está implementada na maior parte dos publishers, na maior parte dos sites de notícias e conteúdo. Todos com conteúdos reais, como eu falei, são seres humanos avaliando isso, implementando e avaliando. Então, como a gente está implementado em praticamente tudo, a gente tem acesso a muita informação, muito dado. Sempre é dado, claro que não é identificável, não tem como, porque é web aberta, então a gente não precisa de um login para ler site de notícias normalmente, os sites abertos. Então, a gente está plugado lá dentro. Então, a gente capta muita informação da maneira como as pessoas interagem com o conteúdo, seja no celular, seja no computador. Então, essa informação é captada. Isso vão gerando insights. Então, esses insights, posteriormente, a nossa equipe que se relaciona com as agências e com as marcas, leva esses insights mostrando, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente consegue, através de um site, um produto, uma plataforma que a gente tem interna, que se chama Trends, né? Trends.tabula.com, a gente leva as tendências de consumo de conteúdo, pode ser patrocinado pelas pessoas no Brasil. Vamos falar do Brasil especificamente. Tem no mundo inteiro, mas a gente consegue saber que no Brasil as pessoas interagem mais com conteúdos que têm uma foto de pessoas com animais, por exemplo, com pets, e a chamada pode ser menor e a foto maior. Então, a gente tem esse tipo de insight que a gente entende como é que funciona o consumo de conteúdo e como as pessoas reagem melhor. Então, no Brasil, por exemplo, especificamente, um casal com pet chama muito a atenção quando você usa uma foto colorida. Quando você pega um país como a Índia, o casal não é bem-vindo. Lá é um país mais, vamos chamar assim, mais machista. É uma cultura um pouco mais machista. Então, para eles, o homem é mais importante e não precisa ter pet e a mulher. Estou dando exemplos, assim, radicais. Na Alemanha, eles se dão muito bem com, não pessoas nuas, mas eles lidam muito bem com uma maior liberdade nas imagens. Enquanto países como o Japão simplesmente não aceitam liberdade na imagem. Então, com a captação de hábitos, navegação e leitura das pessoas, a gente consegue insights que isso se transforma numa plataforma que dá recomendações para os anunciantes e para as agências usarem da melhor maneira possível. Também é aberto para todo mundo. Por isso que eu tenho o endereço, trends.tabula.com. É aberto. Você vai lá e brinca. Qualquer um pode usar, é aberto. Legal. E o que você tem mais de inovação nesse sentido? Passarinho me contou aí que tem mais coisas. Não, a gente trabalha... A gente sempre tem a preocupação de conseguir atender os anunciantes e as marcas. Além de ajudar o jornalismo, claro, com os produtos, as plataformas, a gente ajuda os anunciantes e as marcas em todas as partes do funil. Então, existe... Estão totalmente plugados em toda a rede programática, as principais DSPs. A tabula está plugada também, o seu inventário também, nas principais SSPs, que é onde as pessoas compram, onde as plataformas compram o inventário. Então, a gente está plugado nas principais plataformas. E procuramos atender toda a parte do funil, desde a parte de branding, de cima, de consideração, até a parte lá embaixo de conversão. Então, tem produto para tudo. Quer dizer, desde o vídeo até os nativos e até a parte retargeting. Então, tem muita coisa. Tem uma outra inovação também, que chama Creative Shop, que é uma área nossa, na qual a gente auxilia as marcas e agências a criar insights, usando os insights nossos, a criar os melhores caminhos para a efetivação de uma campanha ser... Para que uma campanha seja extremamente eficiente. Então, chama Creative Shop, a gente ajuda com toda a parte de criação de vídeo, criação de conteúdo. É um auxílio bem importante para as marcas e agências também. Tem bastante coisa por trás. Legal. Fernando, e aí, hoje no Brasil, vocês estão com quantas pessoas? Estamos com 35, 37 pessoas, mais ou menos. É grande a estrutura, até. A questão tecnológica fica em Tel Aviv, é isso? Tudo Tel Aviv. É toda a parte de desenvolvimento. A gente tem engenharia em Tel Aviv. São 600 engenheiros, 650 engenheiros em Tel Aviv. E tem mais cento e poucos em Los Angeles também, no Vale do Silício, próximo ao Vale do Silício, na Califórnia. E aí, existe um posicionamento de redes de anúncios. Alguns buscam as grandes anunciantes, outras redes são mais focadas no long tail. Vocês estão posicionados em que lugar desse ecossistema? Bom, na verdade, todo mundo quer trabalhar com os grandes anunciantes sempre. Mas a Tabula sempre colocou a plataforma dela, por exemplo, desde o long tail até os grandes anunciantes. Então, mais uma vez, o long tail, os anunciantes menores, eles têm uma plataforma self-service, que nem tem nessas grandes conhecidas, Facebook e Google. Você entra lá, você se serve. Você coloca o seu cartão de crédito, você monta seu anúncio. A gente tem a GetImages plugada. É um grande parceiro global da Tabula. Então, você monta seu conteúdo ali dentro. Você pega a tua chamada, monta recomendações de foto, pode seguir o Trends, para saber se é melhor usar preto e branco, colorido, com bichinho, sem bichinho. A melhor chamada, o tamanho da fonte, esse tipo de coisa. Então, a gente ajuda a pessoa para um cartão de crédito, define se ela quer gastar 10 reais por dia, 100 reais por dia. Até ela monta. Então, isso atrai bastante o long tail. E até as grandes marcas, que a gente tem todo um trabalho de vendas em cima, de gerenciamento de contas, account managers, gerenciando as contas. Então, vai desde o long tail até as grandes marcas. E hoje, rodando dentro da nossa network, tem de tudo. Tem desde grandes marcas, grande segmento automotivo, grandes bancos, até long tail, aqueles que vendem o chazinho, que a gente sempre vê também veiculando. Então, é uma máquina. Na verdade, é grande verdade que a Tabula é uma máquina. E o algoritmo, ele é muito inteligente. Ele entrega, lembra? Ele entrega o conteúdo que as pessoas têm interesse em consumir. Então, se muitas vezes você está vendo algum conteúdo ali dentro, foi identificado que aquele conteúdo, você tem uma propensão maior a clicar naquilo do que uma outra pessoa que provavelmente vai preferir abrir uma conta num banco, que também está valendo. Agora, Fernando, faz algumas semanas, acho que três, quatro semanas, eu li um post seu no LinkedIn sobre uma espécie de um step back, um recuo numa fusão que a Tabula estaria fazendo com uma concorrente. Isso mexeu muito com o mercado, me chamou muita atenção, fiz questão de ler o memorando lá do CEO de vocês. Você pode contar um pouquinho como é que foi isso? Claro, claro. Na verdade, a gente vem trabalhando nisso. Esse acordo, era um acordo de aquisição, que a Tabula ia fazer uma aquisição do concorrente da Outbrain, e era um acordo global, naturalmente, as duas empresas são israelenses, chegou-se num acordo, chegou-se nos valores, isso foi em outubro de 2020, outubro de 2019, assinou-se o acordo, e aí começou a entrar nos antitrusts, de todos os países, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Alemanha, Brasil, para a gente validar isso nos principais mercados, o Brasil é um deles, para ver se não tinha concentração de business numa única empresa, esse tipo de coisa. Durante esse ano, foram sendo feitas essas etapas, e etapas de integração entre as empresas. Aí, em março, veio essa tal da pandemia, que impactou todo mundo. E aí, as duas empresas, naquele momento, de março até agora, tomaram caminhos opostos. Embora o Dio tivesse assinado, e já tinha o valor fechado, a Tabula se preocupou bastante em manter a sua estrutura intacta, e seus funcionários sem nenhuma mudança, quer dizer, não houve nenhum corte globalmente. A gente fez reduções de custos severas globalmente. Então, por exemplo, todos os escritórios da Tabula foram devolvidos, não foram fechados, foram devolvidos. Então, mesmo nos grandes escritórios, como o de Israel, que tem praticamente 800 funcionários, entre engenheiros e equipe de venda, equipe comercial, todos os escritórios foram devolvidos em março. Então, houve uma economia muito grande, dos grandes, médios, e o nosso, aqui com 30 e poucas pessoas, também foi devolvido para o proprietário. Então, a empresa fez economias gigantescas, economia de viagem, naturalmente, gastos com parceiros e clientes, almoços, esse tipo de coisa, foi tudo totalmente cortado. Enquanto isso, não foi o mesmo caminho que a outra empresa, que a Outbrain, tomou pela informação que eu obtive durante esse processo. Então, como elas tomaram caminhos distintos, consequentemente, o resultado financeiro das duas empresas também acabou sendo distinto. e eu acredito que agora que foi tudo revalidado pelos antitrust, quando sentaram de novo na mesa para finalizar o deal, o valor já não fazia mais sentido. E aí, houve uma nova proposta com base no valor atual dessa empresa. E aí, acabou não chegando a um acordo e eles decidiram romper. Então, foi rompida a conversação, muito respeito por eles. Eu conheci pessoas maravilhosas que trabalham lá, tanto no Brasil como fora. A equipe é sensacional, é um produto bom também, tão bom quanto o da Tabula, quer dizer, são produtos que estão no mercado há muitos anos. A equipe deles é maravilhosa, mas as empresas tomaram caminhos distintos. A Tabula, hoje eu posso dizer, falar por nós, está extremamente saudável e extremamente agressiva no mercado de uma maneira de continuar atendendo bem os anunciantes e os publishers parceiros. E os caminhos foram diferentes. Então, o deal foi rompido. E é louvável ter esse respeito e essa publicidade no sentido de trazer a público esse tipo de posicionamento. Eu li a carta, eu fiquei muito bem impressionado com a transparência, com o próprio respeito e como ele tratou a Outbrain, e isso é importante, né, para ter um mercado profissional e madrinha. É verdade. Eu acho que isso é fundamental. Acho que respeito à ética, são culturalmente os israelenses, eu posso falar dos nossos israelenses, mas eles são muito corretos, eles são muito diretos, muito corretos, muito objetivos. Então, o respeito é primordial, tá? A gente não aceita, eu também não aceito com a nossa equipe aqui do Brasil, que a gente fale mal do concorrente, que eles não são ruins, são pessoas como a gente, um produto tão bom quanto o nosso, que também está batalhando pelo mercado. Enfim, nós estamos disputando o mercado contra dois gigantes. Então, se a gente estivesse juntos, talvez fosse muito mais forte. Era o desejo de todo mundo, a gente também queria. Eles também queriam, nós também queriam. Mas acabou não dando certo, infelizmente. Fernando, me diz uma coisa. Hoje existe uma preocupação muito grande com que tipo de conteúdo a tua marca está associada, né? Onde o teu anúncio está sendo veiculado, qual é a preocupação de vocês nesse sentido? O que vocês podem fazer para ajudar nessa questão que está tão fervendo aí, está tão calorada? É, vamos lá. A gente viu aí nos últimos... É que esse ano é um ano que a gente não conta muito, porque tudo foi diferente. Mas nos últimos dois anos, há muito questionamento de grandes marcas sobre publicidade. Eu posso mencionar, né? No YouTube, por exemplo, porque a publicidade aparecia próxima de conteúdos muitas vezes agressivos ou conteúdos que a marca não gostaria de aparecer ao lado dele. Isso sempre aconteceu também, né? A gente sempre tem aquele exemplo de companhia aérea não querer veicular anúncios durante um acidente, que é totalmente lógico. A gente viu muito acontecer dentro das grandes plataformas, marcas não aceitando ou suspendendo investimento dentro delas, justamente por não vincular o seu produto, a sua marca, a sua empresa a um conteúdo inadequado. Isso acontece nas grandes plataformas. Numa rede social também. uma marca aparecer do lado de um conteúdo político agressivo ou uma fake news que redes sociais é... Realmente, ali não existe um controle sobre isso. O controle é individual, é meu, é minha rede social. Eu compartilho o que eu quiser. Isso é um fato e acontece. Numa plataforma como a nossa, a gente tem controle sobre isso. Então, primeiro, fake news, como eu expliquei, não é aceita. A gente tem equipes que combatem isso e uma vez identificado, naturalmente, isso tudo é suspenso, caso aconteça. E, por outro lado, a gente trabalha com ferramentas de brand safety. Então, eu quero que o meu anúncio apareça só do lado de um conteúdo orgânico do site, uma notícia. Perfeito. A gente tem esse controle. Naturalmente, trabalha com empresas como IAS, Malti, Double Verify e o conteúdo teu, a tua marca, desculpa, aparece do lado de um conteúdo orgânico do site, uma notícia. Então, é um controle absoluto. A gente leva isso super a sério. Então, o brand safety, para nós, é uma chave de sucesso, diferente das grandes plataformas de redes sociais que ainda estão sofrendo com isso, embora elas é que dominem o investimento de mercado ainda. Agora, olha só, você falou sobre pandemia, sobre o baque que muitos anunciantes tiveram no começo da pandemia e tal. Por um lado, houve um baque, principalmente de quem tinha o seu negócio na ponta final no mundo físico. Por outro lado, uma série de empresas, uma série de iniciativas vieram à tona digitalmente falando e aí houve uma espécie de todo aquele adiamento que algumas empresas faziam com relação ao investimento de mercado digital. Isso aconteceu. O que você está esperando para o ano que vem? Porque, naturalmente, a gente está passando por um momento que é muito único. Mas o que dá para imaginar que acontece ano que vem, Fernando? Olha, Bruno, de verdade, eu sou eterno, não vou chamar otimista, mas realista. Eu acho que as coisas vão voltar ao normal. Eu acredito piamente, eu não vou discutir se tudo que aconteceu com a pandemia foi exagerado ou não, porque já tem muita gente falando sobre isso na mídia, mas eu acho que tudo vai voltar ao normal. No final da história, as pessoas precisam conhecer as marcas, os produtos, as empresas com as quais eu quero consumir, eu quero comprar. Então, eu acho que a publicidade, o marketing, vamos continuar aí. E eu acho que a gente vai ter uma volta ao normal, que para mim já voltou, para nós aqui na Tabula, já voltou ao normal já faz um tempo, graças a Deus, desde agosto, setembro, a curva está bem crescente, até comparada ao ano passado. Mas eu acredito que para o ano que vem vai voltar ao normal. O que eu acho que mudou bastante é o nosso comportamento, de onde eu vou consumir isso, seja o produto ou seja o conteúdo. Então, a gente viu um crescimento muito grande do e-commerce, naturalmente, e do consumo de conteúdo em meios digitais, mais do que numa televisão, porque realmente a gente ficou conectado dentro de casa. Então, é mais fácil pedir um iFood, ou um app, um iFood, para trazer uma comida, do que você ia até o restaurante que estava fechado. E também compra de produto. Então, eu passei a comprar produto online em volume muito maior do que eu comprava antes. Então, eu acho que a mudança do comportamento da audiência é o que vai direcionar a mudança do investimento, de onde as marcas, as empresas vão colocar o seu budget. Então, eu acho que foi extremamente, está sendo extremamente benéfico para o digital, mais do que antes, porque as pessoas realmente estão usando agora, de verdade. Perderam o medo, vamos chamar assim. Porque o meu ponto é justamente que eu, assim, na minha visão, e eu não preciso deixar saco, mas o que eu estou vendo aí em vários projetos que eu participo, em coisas que eu ouço, pessoas que eu converso, é que está complicado anunciar nas grandes redes, porque houve justamente essa loucura das pessoas, meu Deus do céu, se eu não estiver online, eu estou frito. E com os leilões cada vez mais altos, e a coisa assim, e a tabula aparece justamente para desafogar essa coisa toda. Então, quer dizer, vocês estão bem posicionados para o futuro, e qual é a... Qual é o teu desafio? É, eu estou super otimista, eu estou super otimista, realmente nós estamos bem posicionados para o futuro, como você falou, as grandes plataformas já têm o seu domínio e a concorrência, vamos chamar assim, está muito mais agressiva, e a gente está super bem posicionado. O nosso maior desafio é, porque, como eu falei, a gente tem um produto muito bom, só que um grande diferencial que a gente tem são as pessoas que trabalham, no Brasil e no mundo, mas vamos falar aqui do Brasil especificamente. A gente tem uma equipe muito forte, gente muito experiente de mercado, gente que está ali no dia a dia do mercado, conhece alunos, conhece agências, conhece os publishers, então a característica que a gente tem é um pouco diferente dos grandes, naturalmente, porque são mais independentes, como o investimento lá já é obrigatório, entre aspas, é must have, must buy, o nosso ainda é uma luta para conquistar um terreno, aumentar o share que a gente tem, tentando tirar um pouco dos grandões. Então, o nosso ser humano, o nosso lado humano, ele é muito importante, então um grande desafio que a gente tem é a retenção dos talentos que a gente conseguiu adquirir, nós não temos praticamente turnovers na tabula, então a gente conseguiu montar uma equipe muito forte, isso no mundo, como eu falei, ninguém foi mandado embora globalmente pela pandemia, então a gente atraiu muita gente boa e a retenção de talento é um negócio que é primordial para a tabula, então tanto que existem grupos internos, diversidade, eu sei que é moda, mas a tabula está muito à frente quanto a isso, quanto a diversidade, ter todo o processo seletivo, a gente tem que ter homem, mulher, negro, branco, independentemente do sexo, então a gente, obrigatoriamente, cada contratação que a gente faz, a gente tem que ter um mix de pessoas, então, porque de novo, a gente acredita muito na nossa equipe, muito nas pessoas, e a plataforma está ali, funcionando, ela tem que funcionar naturalmente, mas a gente está, o nosso desafio é a manutenção da nossa equipe, se Deus quiser conseguir crescer um pouco mais e trazer mais anunciantes para ganhar essa concorrência com o long tail, a gente precisa fazer isso, esse é um outro desafio que a gente tem, trazer grandes marcas em maior volume, maior quantidade ou com maior investimento para ganhar o espaço do long tail que ainda domina esse segmento. Fernando, eu queria te agradecer por estar chegando ao fim, queria deixar você aí o espaço para deixar uma mensagem, mandar um recado aí, cobrar uma conta de quem está te devendo, qualquer coisa. Não, ninguém está devendo nada, não, eu queria te agradecer bastante, Bruno, agradecer as pessoas que estão ouvindo também, estou super à disposição para o que vocês precisarem, é só me achar nas redes sociais, Fernando Tassinari, no LinkedIn é o mais fácil, eu acho as demais, eu não participo muito, mas no LinkedIn, Fernando Tassinari, Tabula, a gente está super à disposição, como eu falei, nós temos seres humanos e pessoas por trás do algoritmo, por trás da máquina, que é isso que faz o nosso diferencial, além de ser uma empresa extremamente sólida, então estou aqui à disposição tirar qualquer dúvida, seja anunciante de uma agência, de uma marca, grande, média ou pequena, eu tenho meu marketing pessoal que eu sempre respondo as mensagens, sempre, mesmo em alto volume, seja e-mail, seja celular, eu respondo e respondo rápido, você é testemunha disso, Bruno, você sabe que comigo foi tudo sempre rápido, então muito obrigado pela oportunidade. Eu te agradeço, um abração, Fernando. Um abraço, Bruno, boa tarde.